Em entrevista à Rede Paranaense de Comunicação, a secretária de educação aqui da cidade, disse que as câmeras já entram em funcionamento a partir de 2024. Além disso, todo esse sistema de câmeras também deve ter o reconhecimento facial. A licitação está marcada para o próximo dia 20 de dezembro. Eu me lembro que, em algum tempo atrás, se falou de colocar câmeras em sala de aula, deu um tribu de busanfan lascado nas escolas. Mas, nesse caso aqui, é monitoramento para os pátios. A secretária deixou bem claro isso, para a segurança. O botão do pânico vai continuar. Aquele número de segurança lá com a guarda municipal vai continuar. Então, todo esse aparato, em tese, estou dizendo aqui porque o projeto diz isso, é para a segurança das escolas e dos alunos. Câmeras fora da sala de aula. Nós não estamos discutindo aqui monitoramento em sala de aula. Regiane, começo com você. Você tem dois minutos. O primeiro questionamento que eu faço é por que não ter e qual é o problema de ter. Eu não vejo problema nenhum. Eu estou dizendo que isso criou um tribu aqui na cidade. Então, não é isso que nós vamos discutir, porque não são essas câmeras. Eu não vejo problema nenhum. Tem que pôr, sim, câmeras. E, principalmente, o pessoal preparado para a ação. Não adianta também ter uma câmera que não vai fazer nada. Vai mostrar uma imagem, daí não tem ninguém para ter qualquer tipo de ação. Eu estou imaginando que deva ser por conta dos ataques que aconteceram e que venham vindo aí. Eu estou pegando essa linha do pensamento para ter essa conclusão aqui, Paulo. Agora, em relação a... Até mesmo dentro da sala de aula. Aí a gente entra em outro aspecto ali, tanto da violência que existe de criança para criança, ou, possivelmente, de um professor, de um auxiliar, qualquer coisa assim, que possa também levantar um questionamento. Mais uma vez, a câmera serve como prova. Então, eu acho que, quanto mais coisas puder colocar nessa situação, coloca. Não ofende ninguém, não machuca ninguém. Ninguém está fazendo absolutamente nada errado. Oséias, dois minutos. A gente, nessa situação da segurança das crianças, falou muito quando começou a acontecer os casos aí de gente invadindo escolas. Aqui em Maringá, uma coisa recente é que teve um embrólio aí sobre pagamento da segurança. segurança. Talvez a gente, colocando essas câmeras, a gente diminui até... Consiga diminuir até o número de seguranças. Ou não, uma coisa não substituiu a outra. Qual que é a tua visão? Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Quanto mais artifícios nós tivermos, quanto mais a gente fizermos para a segurança, é importante. Não adianta você achar que uma câmera vai substituir um segurança que não substitui. A câmera não vai impedir o cara de entrar na escola, de cometer qualquer barbaridade. Você pode ter a ação registrada. Mas e daí? Como é que vai funcionar? Na hora vai ser ao vivo? Alguém vai estar lá monitorando isso ou não? Isso só vai servir para depois, para a gente analisar o que aconteceu. E a Regina falou uma coisa interessante também. E por que não nas salas de aulas? Eu sou a favor que coloque também nas salas de aula também. Porque nós tivemos um caso aqui recentemente em Maringá, onde uma criança falou que a professora tinha agredido, a criança beliscada, algo do tipo. E aí os pais viraram assim, quase lixaram a professora. E chegou-se à conclusão que não foi a professora. Foi um outro coleguinha que fez, que praticou lá o ato de, vamos dizer assim, agressão contra o outro coleguinha. Então, acho que isso também serviria. Não podemos deixar que aconteça o seguinte. Ah, vamos colocar a câmera, vamos relaxar aqui na segurança privada ou na altura dos muros. Eu acho que aí vai ser um tiro no pé. Carlos Henrique? Eu acredito que eu já falei para vocês que meu pai é diretor de um colégio na minha cidade, que se chama Arapongas. E ele conta relatos assim, não dá nem para acreditar. Mas essas câmeras eu acredito que não vão inibir o ofensor do que aconteceu nos outros colégios. Mas vai servir para a proteção e também para a identificação de uma coisa que é muito importante, que meu pai sempre relata. Que os pais não acreditam naquilo que os filhos estão fazendo. E aí quando você convida os pais para falar, seu filho está eventualmente fumando um cigarrinho de maconha ali fora. O pai fala, não, meu filho não faz isso. E aí essas câmeras nesse momento vão servir para isso. Outra coisa também que meu pai sempre conta é que os professores também sofrem diversas ameaças. Por exemplo, professores que dão nota vermelha para os alunos, os alunos lá fora riscam os carros dos professores. Tacam o ovo no painel, no para-brisa dos carros. Acredito que essas câmeras vão acabar ajudando nesse sentido. Duvido que iniba aí algum tipo de ofensor no sentido do que já aconteceu. Edivaldo Magro. Já uma merreca vai gastar com cada unidade, 117. Acho que tem uma que foi inaugurada recentemente, acho que são 117. Mas eu acho isso importante. Mas eu quero chamar a atenção que essa licitação vai ser feita em duas semanas, José.